A amizade que superou até uma das maiores rivalidades do Brasil. Ô Dinamite, vem ver, não pode rir aqui não, você só quer rir, você não podia brincar aqui não. Vem cá, Dinamite, vem cá rapaz. Você fecha a boca, porque aqui é um problema, quem rir perde. Entendeu? O Zico pra mim é o maior jogador da minha geração. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Zico. Nós começamos juntos, nas categorias de base, até me emociono com isso. Eu não chamo o Zico de Zico, eu chamo o Zico de Galo. E ele não me chama de Roberto, me chama de Bob. Então é uma relação, assim, diferente. Quando a gente brinca, a gente não precisava falar mal um do outro pra ter 100 mil, 150 mil no Maracanã. Eu Dinamite, amigo do coração, amigo do peito. Começamos juntos também, a mesma coisa. Estamos aqui sempre na torcida, estive falando com o seu filho hoje. A gente faz uma pausa nesse jogo pra uma notícia muito triste que acaba de chegar. O ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, faleceu aos 68 anos. Ele lutava contra ele. E a gente sempre não quer que isso aconteça. Mas Deus levou, então eterno será sempre o Dinamite. Levou o Roberto, o Carlos Roberto. Então eu acho que é uma homenagem que a gente presta. Ele não é ídolo só de uma torcida. Ele é mais ídolo de uma torcida. Mais um ídolo de todas as torcidas brasileiras. Passo pra inspirar e servir de exemplo. Adversários sempre. Inimigos jamais. Não temos mais. Vamos. Obrigado.